Orgulhosa, Dona Maria abre o portão da casa que ela ganhou no governo do Íris. Ela morava num barraco de madeira, numa região de brejo, no córrego Cascavel, com o esposo e seis filhos. Era tudo muito difícil, mas ela não esquece o dia que soube que iria ganhar uma casa. Daquele dia só foi felicidade até hoje. Até hoje. Eu sinto muito que ele foi... Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E o Íris, primeiramente Deus e eles, que hoje eu tenho minha moradinha, foi ele que me deu. O bairro foi construído no ano de 1983 pelo então governador do estado de Goiás, Íris Rezende Machado. E em apenas um dia, mil casas foram construídas. Toda a população se juntou, inclusive o seu marido, esteve presente no mutirão que deu nome ao bairro. Começamos a chegar às cinco horas da manhã, quando foi três horas da tarde, estava tudo inteiro. Mil casas? Mil casas. Mil famílias amparadas? Mil famílias. Foi num domingo que o bairro foi criado. Mas para que todas as casas estivessem prontas até o fim do dia, todo o material para a construção foi preparado no dia anterior. Assim que os voluntários chegavam, já colocavam a mão na massa. Naquela época, dona Aparecida morava numa invasão, mas viu a vida mudar quando ganhou uma casa do Íris. Hoje, ela exibe com saudade várias fotos de muitos momentos vividos ao lado do ex-governador. Que fotos são essas? São lá da fazenda dele, quando ele fazia o aniversário dele. Mostra pra gente. Essa aí é qual? Essa aqui é o Maguito mais o Íris. Mostra mais fotos. E a senhora tem uma coleção? Tem. Ela não pegou todas, não. Tem mais? Tem. Olha, essa foto é onde? Essa aqui é lá mesmo, na fazenda. Só que é de festa em festa. Não é todos de uma festa só, não. Seu Raulino foi um dos primeiros moradores da Vila Mutirão e manteve a casa em formato original. As portas, as janelas e até a estrutura da casa são as mesmas entregues na inauguração do bairro. Eles vêm cá, arrumou tudinho. Esse tempo era com a entrega. Eles arrumaram pra mim, eu perguntei, estou satisfeita aqui. Seu Valdivino também ganhou uma casa do Íris no ano de 1983. Foi o que ele precisava. Hoje, a casa dele já é uma mansão, ele é empresário aqui no bairro. Mas ele estava contando que aqueles cinco lá tem uma explicação. Qual é? A explicação desses cinco foi a marca do governo do Íris, do primeiro ano de governo dele. Nos anos de 82 e a construção das casas foi em 83, dia 16 de outubro. É a marca da mão do Íris. No governo do estado ele era assim, ó, cinco Íris e Resende. É uma região valorizada, tem vários empresários, várias casas com mestre sobrado, né? E o Íris vai deixar muita soldado pro Goiás inteira. Um bairro construído com as mãos de voluntários e que mudou a vida de muita gente. E por aqui, os moradores, em sua maioria, não ajudaram no mutirão, não. Eles apenas receberam um convite. Olha, a sua casa tá pronta, venha com o que você tiver, porque a partir de agora você é proprietário de uma casa. Foi isso que aconteceu também aqui com a família do seu Walter. O senhor só foi comunicado, né? É. A casa tá pronta. Prontinho na hora. O seu Walter falou o seguinte, eu perguntei pra ele, o senhor é fã do Íris? O que o senhor me respondeu? Eu sou fã dele. E quando a senhora recebeu o comunicado que essa casinha tava pronta, que era sua? Nossa, foi uma alegria do mundo que eu merei viver de aluguel, né? Eu trabalhava lá no HDT e aí as meninas foram e falaram assim, ó, você ganhou uma casa na Vila Mutirão. Você morava onde antes? No fim social. Não era fácil lá? Não, não era fácil porque não era nosso, nós estávamos lá de aluguel. Eu tinha apenas dois anos de idade quando eu vim pra cá. Mas o que os seus pais falaram pra você sobre o Íris? Sempre relatou que se nós temos hoje a nossa moradia, né? Foi graças a ele, né? Íris, que Deus te põe num bom lugar, um bom descanso pra sua alma, porque muito você foi bom aqui na terra pra pobreza, que Deus sabe de tudo, Deus viu tudo. E que isso vai deixar muito só saudade no coração das pessoas que te amam.